Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês algumas coisas do Avatar World. Espera aí que eu tô com o dedo na câmera. Enfim, vamos lá. Vamos pegar. Vamos ver, vamos procurar a casa. Não, enfim. Vamos no aeroporto. Ó. No aeroporto tem esse moço aqui, né? Deve ser um almoço. Aí tem essas câmeras. Vamos pegar. Aqui no celular, lá. Eu cheguei aqui, certo? Isso, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui o celular pra vocês. Eu tô aqui no aeroporto. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos viajar. Vou pegar aqui. Vai... Vão daqui? Tchip. Tchip. Quer dizer, gente, eu vou voltar Aqui, vamos pro andar de cima Ó, vou me pegar de novo Aqui Ó, tem aqui os andares Aí, se você quiser embarcar, pra qual que eu vou? Pro terceiro andar de cima do avião Pronto Olha Gente, ó Aqui tem alguém esquiando Então, deve ser porque a gente vai pra neve Talvez tenha outro mundo Do Avatar World Aqui também Aqui é a misteira Vocês não sabem no aeroporto que tem isso? Pra... É... A gente chegar mais rápido No voo Não atrasar Então, também tem isso No aeroporto Aí vocês entram nesse túnel Aqui Aí Tô aqui Vamos inverter essa cadeira Isso Pronto Pronto, gente Já que eu tô dormindo Vai acabar Vai acabar Vai acabar Tchau Tchau Obrigado.